Você sabe o que é a Escola Cristã de Férias? É um projeto evangelístico muito especial, organizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e realizado no período das férias das nossas crianças e adolescentes, com o objetivo de promover atividades recreativas, lúdicas e, é claro, levar o evangelho aos meninos e meninas da Igreja e da comunidade. Este ano, o tema desse projeto é o Mundo dos Insetos e apresentará este universo de forma atrativa e instrutiva para os pequenos em atividades realizadas ao longo do mês de julho. Participe da programação em sua igreja, Incentive o Ministério da Criança e Adolescente e envolva-se nessa missão. Vamos juntos!